E aí, pessoal, como vocês estão? Vamos continuar colorindo? Nossa, essa semana foi tão corrida que eu nem tive tempo pra pegar no colorido, pra gravar. Foi uma loucura, mas estou de volta. Então vamos lá, hoje eu vou pintar essa casinha aqui e outras cocitas a mais. Mas a gente vai começar aqui. Então, pra começar aqui, eu vou usar o 3280, tá? E dar um zoom também, né? Opa, aí. Então, vamos lá. 3-1-50. 3-1-50 é o Carmen Red. Opa. Eu acho que vou passar um currículo antes. Vou fazer um zoom também. Opa. 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 Obrigado. E o 4010. Vou passar aqui o 3280, porque eu não gostei muito desse degradê do preto, não. Eu acho que ele está para as obras dele que ele tem que salvar. Você encontrava, né? E aí E aí E aí E aí Dessa vez eu deixei tudo separado. E aí 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 Esse daqui é o Copenhague Book. Vamos lá. Vamos lá. Esse daqui, deixa eu ver o número dele. Nossa, opa. Os números estão tão pequenos. Oi, que isso, Denis? Os números estão tão pequenininhos, gente. Ó. Esse daqui. É o 5086, eu acho. Ó. Amém. 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 Olive Green. Amém. 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 Verdinho escuro. Dark Green. E um amarelinho Light Yellow Amarelo claro E o Sunburst Yellow Vamos para as árvores Deixa eu ver o tom de verde Vou começar a colorir aqui R$ 50,99 mesmo R$ 50,99 É o Apple Green R$ 50,99 R$ 50,99 R$ 50,99 Olive Green. Olive Green. Olive Green. Dark Green. Olive 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 Green. Olive. 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 Olive.